Festival do Crato Olá, boa noite, viemos até aqui à abertura do Festival do Crato Estamos a 24 horas à iniciação do festival Estamos aqui então, vieram até aqui ao Parque de Campismo Como é que está aqui a decorrer? Olha, isto é tudo Chile, ninguém se dá mal com ninguém Tudo amigo, tudozinho, amigos novos, tudo a socializar Sempre até de manhã, depois dormimos duas horas e piscina todo o dia Vai, tu me vens neste áudio Tu não me faças mal, não deixo cá a casa, ouviste? Ora, aí estamos nós, bem-vindos aqui à abertura do Festival Está tudo Chile, pai, está tudo Chile A sua filha está com uma pijama, mas está tudo Chile Uma mensagem lá para casa, para os pais e para os famílios Agora quer ver um grupo de amigos, pai? Grupo de amigos, Ponto Sour, Ponto Sour aqui Ponto Sour, está todos anos aqui Pai, não se preocupe, é que eu vou estar bem Agora que ninguém nos ouve, e as miúdas, como é que estão aí? Ótimas, ótimas, como sempre, 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 sempre no Ponto Agora vais olhar ali para cá Olá, boa noite Boa noite Malta da Lanzaré no Festival do Crato É uma adicatória, é a Joana mais linda do Crato de todo o Festival Ela vale a pena, é a rapariga, assim estrela, anda cá Eu sou do Marítimo, já vou a gritar pelo Marítimo Viva o Marítimo! Claro! O Festival do Crato é bem para ver, é para dar tudo É para dar tudo Já o melhor festival aí da zona Lá bem, lá vem os nossos maravilhosos O dia amado, os campeões Eu ouvi dizer que o Marítimo vai ganhar o campeonato Este ano é tudo o Marítimo Eu ouvi dizer, ela disse Não disse aos pais que tinha o festival É verdade Como é que é? Os pais não sabem Não sabem, eu estou aqui à escondidas Eu sou o filho do Pinto da Costa Quando os pais saberem Quando os pais saberem, olha Já é tarde demais, já cá estou, já cá estou Isto, vem ao Festival do Crato É o melhor festival, é do Alentejo É o único Nós temos casa cá, o festival é ótimo, vale a pena Eu quero mandar um beijinho para a Suíça Para a G-Time, I love you É um dos melhores festivais de verão de Portugal Vou mandar cumprimentos para casa, para Capimaiora Para Elvas, para toda Alentejo Especialmente para o Estado da Luz Quero mandar um cumprimento Para Luxemburgo E para Angola E para Angola Então como é que é? É o primeiro ano que vem ao festival É o primeiro de muitos Cada vez está melhor Isto cada vez mais a topa Sejam bem-vindos ao Festival do Crato Como é que é chegar a hoje? Chegámos hoje, ao bocado O que é que estão a achar do festival? Brutal Nós já vimos há muitos anos O ambiente aqui no festival Está brutal Adoram Brutal Lindo, 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 lindo Para nós Claro Quero mandar um beijinho à minha mãe Deve estar a ver em casa Beijinhos mãe Beijinhos pai O melhor daqui é nós conhecermos pessoas novas E estarmos a interesse com todos Olá, boa noite Boa noite Então como é que está aqui o ambiente aqui no festival? Está muito bom, muito bom, muito bom Cumprimentos para os meus pais E para toda a malta Que está no festival do Crato a bombar Que cara está gesteado? Está top, é o melhor Para mim é o melhor de todos Então como é que está aqui o festival do Crato? Está muito fixe, muito bom Como é que está aqui a animação na tua opinião? Está muito boa, muito boa Acho que está simpático O pessoal é divertido Está tudo uma boa, só é fixe É hábito vir ao festival não é? Primeira vez Como é que está a ser a primeira vez aqui no festival? Brutal Os pais sabem que vieste ao festival? Sabem, sabem De certeza Sim, de certeza Mas vocês sabiam que vinha ao Crato fazer a primeira vez? Há sempre uma primeira vez Para tudo, para tudo E o que é que estás a achar no cartaz deste dia? Belíssimo, o melhor de sempre Como é que está aqui o ambiente aqui no Crato? Está muito porreiro Está na hora do festival do Crato! Mas está na hora!